Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O torcedor espegou as principais notícias do Flamengo hoje, e resumiu tudo para que você não perca nenhuma novidade do Mengão. Saída de Rodinei. A novela entre Rodinei e Flamengo chegou ao fim, segundo o empresário do jogador, Ricardo Scheidt, em entrevista ao blog Terceiro Tempo. A publicação garante que após uma conversa com o empresário, o futuro do jogador foi revelado. Três ou quatro meses atrás, o Flamengo nos disse que Rodinei estaria em busca de novos ares. Nada contra o Flá. E ele quer ser campeão, disse o agente Rodinei. Há alguns meses falamos com River Plate sobre a disponibilidade do jogador. Eles mostraram interesse. Mas não há nada certo depois de nossa decisão sair, houve muita procura no Brasil. Não abrimos negociações com ninguém. Nem com o River. Houve contato. Depois destas finais, vamos falar disso, explicou Ricardo. Dorival está monitorando cinco nomes da base do Flamengo para substituir Lázaro. Dorival Júnior está procurando cinco jogadores de base para substituir Lázaro no elenco principal do Flamengo. Veja os nomes. André Luiz é o clássico centroavante de 20 anos e físico sólido, que lhe valeu o apelido de imperador, por ter características semelhantes a Adriano. Mateus Gonçalves, de 17 anos, que alterna entre sub-17 e 20, é de origem. Chama atenção pela visão de jogo, passes precisos e cruzamentos milimétricos. Mateusão, 18 anos, é a maior estrela sub-20 de 2022. O tanque com é chamado pelos funcionários do clube, já marcou 22 gols em 31 jogos. O garoto já é observado por clubes como Arsenal, Benfica, Juventus e Real Madrid. Peterson é um atacante de 18 anos que foi promovido para a categoria sub-20 no início desta temporada. Ele é elogiado por sua técnica, velocidade, habilidades e confronto individual. Wertham, 18, elogiado por sua qualidade técnica, é visto internamente como imaturo demais para continuar no time principal. Marcos Braz fala sobre Oscar. Oscar no Flamengo, foi um dos maiores e especuladores do mercado de bola durante a última janela de transferências. Marcos Braz, em entrevista ao Charla Podcast, voltou a falar sobre a negociação que com o Flamengo, quase teve. Sabíamos que o jogador, por escolha pessoal, voltaria ao Brasil até no final do ano, e eu, como dirigente do Flamengo. Não é o que eu quero ou deixo de querer, eu tenho a obrigação de entender-a. Ele estava na China, veio para o Brasil e só voltaria em janeiro. Imagina um jogador de alto rendimento, com 30 anos, nenhuma lesão, não tem punição da FIFA, apto a jogar. Não existe ele não estar em campo, afirmou Marcos Braz sobre Oscar. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.